Olhando assim, a gente nem diria que está numa delegacia de polícia. Mas é exatamente isso. As fofuras de quatro patas acabaram de ser adotadas na Delegacia de Defesa do Meio Ambiente. São filhotes da raça pitbull resgatados no mês passado em uma casa no setor leste Vila Nova. Dezenove animais foram encontrados em situação de maus tratos. O dono, viciado em drogas, deixava os animais em meio a muita sujeira e sem água ou comida. A mãe dele, uma idosa com deficiência, também estava em condição degradante e dormia sentada numa cadeira de rodas. Aquelas pessoas estão sendo assistidas lá para assistência social e agora estavam restando esses filhotes. É preciso esperar um prazo, né? Estavam amamentando com a mãe 40 dias, arrumamos uma chácara, né? E agora resgatamos esses animais. Quase todos os animais resgatados já foram adotados. Mais de 200 pessoas procuraram a Delegacia interessadas na adoção. Os futuros donos dos cachorrinhos foram escolhidos com muito critério e assinaram um termo de doação. Tem o espaço, tem tempo, tem condições. Tem ali um veterinário para acompanhar, faça a castração desses animais. E pessoas que entendem, inclusive, da própria raça, né? Pessoas chegaram aqui, olha, eu já tenho 5 cachorros em casa, eu quero mais um. Olha, isso não serve. Para que mais, né? Você não pode ter tantos animais. Então, em tudo, são bons senhos. Vai alimentar bem, nunca com exagero. Estou feliz por estar concluindo, inclusive, já remetemos ao Poder Judiciário, agora informar também a destinação de todos esses animais. Outros 6 filhotinhos vão agora para as novas casas, né? Os novos lares. O pessoal aqui estava ansioso por esse momento. Olha só que fofura. Vou pedir para o Sidney mostrar. Olha aqui que pequenininha essa aqui, gente. Um dos compromissos de todo mundo aqui é promover a castração de todos esses filhotinhos quando chegar a idade certa, a partir dos 6 meses, né? E, claro, dá muito amor. A senhora está preparada para receber um bebezinho aí? Estou. Como é que está a expectativa? Uai, está grande. Eu acho que vai dar certo. Eu já tenho uma Poodle e ela vai para o meu filho, que tem uma Pitbull, que já está bem idosa. Por esse motivo, ele já tem experiência. O que é o principal? Amor. Eu acho porque a amizade desse animal, ela vale mais do que uma amizade humana. Como é que foi quando você viu a reportagem, viu a situação que esses animais estavam passando? É triste, né? A gente vê que ainda existem pessoas que são capazes de fazer isso com seres tão inocentes como os cachorros, né? E tão amigos, tão fiéis. Que é um cachorro assim, que se você dá um tapa nele, ele volta a banana rápido para você, como se nada tivesse acontecido. Esse aqui está achando tão bom que chega a estar gemendo. É, está aqui, está no manso. Está feliz, então, de poder ter sido uma das escolhidas para adotar esses cãezinhos? Porque parece que veio muita gente interessada. Sim, estou muito honrada, me sentindo honrada e muito feliz. Estava nem dormindo a noite, estando ansiedade. Mas estou feliz, consegui, graças a Deus. E vou cuidar dele direitinho. Eu tinha duas cachorras, né? Uma mais idosa, ela faleceu. Aí a outra ficou meio sozinha e agora vai ter mais uma companhia. E aí, está feliz, está levando ela? Estou, todo dia eu estava cobrando.